O que vocês vão ouvir agora é totalmente diferente do que a gente viu neste momento, que é baseado no período de Elizabethan, no Shakespeare. E muitas obras famosas para os instrumentos metais vêm daquele período. Então, eu estava tentando imitar um pouco a música do passado, do Renascença. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E agora convido a um do meu melhor amigo, Homme WeWork. Estivemos, estudiantes juntos, a Escola de Música de Juilliard de Nueva York, antes de anos, e... muitos anos, muitos anos, em 11 meses, a conferência do fomboista à Êtica em Nueva York, em 2004. Em 2004, em 2004, depois de 20 anos, este momento com a Ação e Traveillon, juntos, e eu tenho muito prazer em tocar com o melhor fomboista da FIQ do Brasil. Ação e Traveillon 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 Ação e Traveillon